Muito bem alunos, continuando o nosso estudo de matemática financeira aqui no capítulo de capitalização composta. Estamos fazendo aqui o exercício de taxa antecipada, aquela que a gente começa a contribuir no dia do contrato. E assista sempre o vídeo até o final gostando, marca um curtir para a gente aí. Tem bastante exemplo e exercício resolvido aí para vocês acompanharem, principalmente na nossa apostila. Dê uma olhadinha na apostila aí. Quantos depósitos mensais antecipados de 15.614 serão necessários para construir um montante de 200 mil a taxa de 10%? Então quer saber o tempo. Então o montante é igual a capital vezes mais I vezes o SN cantoneira I. Então você tem aqui 200 mil, que é igual a 15.614 vezes 1 mais 10%, 1 mais 0,1 vezes o SN cantoneira I. Aí você vai multiplicar aqui e passar dividindo. Ou já posso fazer 200 dividido por esse produto. Vamos para a gente já ver quanto que vai dar. 200 mil dividido por esse vezes esse. 15.614 vezes 1,1. Vai dar 11,6446 igual ao SN cantoneira I. Muito bem. Aí o que você vai fazer? Como a taxa é de 10%, a minha tabela falhou. Ela foi até a 8%. Depois eu vou ensinar você a fazer essa tabela no Excel, no finalzinho aí desse capítulo. Aí você pode puxar ela para quanto, pode... Ou pode deixar só uma linha, você mudando aqui o valor, ela já fica automática. Você põe 1%, 1,5, 1,1, já muda todos os valores automaticamente. Aí você faz o que você preferir. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou substituir na fórmula do SN cantoneira I, né? Que é 1 mais I elevado a N menos 1 sobre I. Isso é o SN cantoneira I. Então eu vou pôr aí 1 mais 0,1, que é 10%, elevado a N menos 1 sobre 0,1 igual a 11,6446. Tranquilo? Vou passar esse aqui multiplicando. Então vai ficar 0,1 vezes 11,6446. Então eu vou ter 1 mais 0,1 elevado a N menos 1 igual a 1,1645. Esse 1 passa para lá somando. Então vai ficar 1,1,1, já somei aqui elevado a N, igual a 2,1645. O que é que eu faço? Jogo o logaritmo nos dois membros. Aqui é fácil de resolver. E finalmente o N vai ser igual a log de 2,1645 dividido por log de 1,1. Vamos ver. Aí está em atachar o mês. Então vai ser meses. Log de 2,1645 dividido por log de 1,1. Que deu para 8,10. Aproximadamente, vou aproximar aí, né? Aproximar para 8 meses. Tá bom? Vamos lá. Menos 8 igual a vezes 30. Daria 8 meses e 3 dias. Pode ser 8 meses ou 8 meses e 3 dias para ser super exato. Tá bom? Mas 8 meses já está valendo. Tranquilo? Então, fica aí mais esse exercício para vocês.